Eu sou a típica vítima da ansiedade. Até negativar foi um mês e uma semana. Tenho muito medo dessa coisa que apareceu. A parte emocional foi o mais difícil de gerir. Faz toda a diferença procurar ou não procurar ajuda. Toda a gente tinha medo, ninguém sabia o que ia acontecer. As pessoas que recorrem à ajuda são pessoas normais. Eu não conseguia dormir, tinha insónias, medos. A saúde mental é uma questão de todos. Não é uma questão das pessoas que têm doenças mentais. Então, não podia conseguir. Eu não sei. Então eu vou fazer um mês. Tchau, tchau.